Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com a cara da humildade Enfim, hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo diferenciado Que é imitando uma make, gente E a make de hoje que a gente vai imitar é da nossa diva Mari Maria E eu espero que dê certo essa maquiagem, né? Eu sou bem nervosa, assim, porque eu não sei como vai ficar Porque a gente, né, assim, tem um pouco de dificuldade de fazer uma maquiagem, né? Mas vamos tentar, né? Então se você quiser conferir aí, gente, esse vídeo, ó Já continue aí assistindo, tá bom? Não saia do vídeo antes de dar o like Que é muito importante para mim continuar os meus vídeos E se inscrever, gente, no canal, por favor E é isso, bora pro vídeo Então vamos começar aqui logo de início, né? Ela começou fazendo a sobrancelha Então eu vou usar a mesma que ela usou no vídeo A paredinha da Ruby Rose de sobrancelhas Eu vou usar essa serinha que eu gosto bastante dela Calma aí pra passar Eu vou usar o espelho, né? Porque é melhor, né? Calma aí Eita, tem um pouquinho aqui Eu acho que é assim, né, meninas? Eu acho que tá um pouco Eu vou tirar o excesso agora do pincel Eu acho que é isso Bora agora, deixa eu ver O que ela vai fazer agora Ela vai delimitar a sobrancelha Então é isso que a gente vai fazer também, né? Cadê? Eu vou usar essa daqui Da Ruby Agora deixa eu achar o pincel, né? Então, gente, vamos Eu vou usar essa corzinha aqui, ó Vamos ver como vai ficar, né? Miau Opa, querida Eu acho que foi uma base, assim Um corretivo bem rente, né? Pronto, agora vamos fazer isso na outra Cara, eu amo delimitar a minha sobrancelha Porque eu acho bem bacana O efeito que dá depois Parece que marca mais o olhar Fica bem bacana Fica assim Essa coisa linda Já vamos puxar também um pouco Pra pálpebra, né? Pra dar a pigmentação depois das cores Que a gente vai aplicar Tudo maravilhoso, meninas Gente, é muito engraçado Agora Vamos ver, né? O que que ela faz? É bem óbvio que ela depois vai esfumar, né? Esse negócio que ela fez, né? Eu vou subir o corretivo em toda a pálpebra De cima e de baixo Eu faço bem isso E sempre começo pro olho Porque é mais fácil É mais prático E depois o ouvido Ela esfumou Então vamos esfumar, né? Eita, meu Deus A borrachinha foi longe A esponjinha Vou usar essa esponjinha Que eu gosto bastante dela Por ela ser pequenininha Ela ajuda bastante nessa parte aqui Então, vambora Nessa parte eu vou usar uma esponjinha maior Quando você tem cachorro em casa Usar esses cachorros Por alguma Assim, não sei Eu acho que baixou alguma coisa neles, né? Eles vai e comem A tua esponjinha Mais cara Fazer o que, né? Mas a gente vai usar assim mesmo Acho que tá bom Beleza Vivemos Esse passo Agora vamos para o próximo Essa parte Não sei O que a Mari Maria O fetiche que ela tem Por batons no olho Eu não sei Cara Batom no olho, mano Já não passa na boca Eu mal sei Passar batom Ela vai Tentar de passar no olho, né? Ah, e a gente vai tentar, né? Mas sabe que Vai assim Da bosta Batom no olho Então, vamos lá Vou usar esse batom aqui Que nem sei mais o nome dele Mas pode ser qualquer batom Tá bom, meninas Ela passa aqui Beleza E ela vai vir com Um pincel Pra esfumar O pincel que eu vou pegar Eu não sei qual pincel Vou usar esse daqui Da Vult Que é o 15 Eu gosto muito dele, gente Vamos lá Eu acho que ela Vamos ver o que ela vai fazer De sombra Pincelzinho um pouquinho De côncavo Ela esfumou Na mão primeiro, né? Eu acho que é pra tirar O excesso Vamos fazer a mesma coisa, né? Vai Vai que vai dar certo Eu creio assim Eu acho que tá bom Vamos tentar, né? Fazer isso que ela fez Vamos lá Eu acho que dá, né? Não sei Tô parecendo um it Vou fazer Agora a mesma coisa No outro lado Tá bom, meninas Eu acho que vai ficar bom O negócio Eu acho que sim É porque eu tenho fé, né? Eu acho que vai Eu acho que é isso Eu acho Tá bom, né? Agora vamos lá Pro próximo passo Calma Volta Calma, volta de novo Calma Ela vem agora Com esse tomzinho Da paletinha Mais com Ela vem agora Com um tom De marrom Primeiro calma Que eu vou somar Mais isso Ela vai vir com Um tom de marrom Deixa eu somar Mais isso Porque ficou Marcado pra caramba Meu Deus do céu Daqui a pouco Daqui a pouco Tá aqui O negócio Agora ela vem Com um tom de marrom Um tom de marrom Vamos procurar Um tom de marrom Aqui, né? Um tom de marrom Hum, será que eu vou achar Um tom de marrom? Não sei Tá, mas esse daqui Tá Tá Eu vou misturar Dois tons de marrom Cadê esse marrom? Sumiu? Vai ter que usar Só um marrom mesmo Eu vou usar esse daqui O PC18 Da Ruby Rose Também, né? Está um pouco Jodiado Está Mas vai ali mesmo Vamos lá Começou o pincel Vamos lá Vamos tentar Fazer o que ela fez Ela vai esfumar Tudo Eu acho Então começa daqui Tá um pouco preto, né? Tudo bom Eu acho que está um pouquinho Não sei Vamos fazer Vou pegar mais marrom Vamos ver Tá Tá, vai fazer O negócio agora Eu acho que é aqui Fazendo o outro, né? Vai descontrair aqui Agora vamos Ah, eu acho que é isso Eu acho que é isso O Rosé Champagne Que é esse Agora E vamos ver agora Como que vai ficar Deixa eu ver Como que ela vai fazer E com esse iluminador Abaixo da sobrancelha Tu sempre Tá Primeiro ela iluminou Abaixo A sobrancelha Então eu acho que dá Fazer a mesma coisa No outro Pronto Ficou assim Agora Ela vai passar Na pálpebra Eu vou misturar Um pouquinho Das duas cores Vamos lá Como que ela fez Tá Tentar, né? Então, cara Tá bom, né, Maria? A gente tenta Fazer isso Que você fez Eu acho que vai ficar Um pouco, né? Vou passar mais, né? Pra ficar bem Bem glitter, né? A gente quer isso A gente quer glitter Aqui Tá Eu percebi Que ela fez aqui No cantinho do olho E também Ela deu um ponto de luz Vamos fazer a mesma coisa, né? Que é Deve pra imitar Um make Então a gente imita Pronto Vamos ver agora O que ela vai fazer Seja feliz Seja feliz Seja feliz Ela aqui Ela faz isso daqui Aqui Eu não sei porquê Mas a gente vai imitar Pra tirar nessa Sei lá A gente imita Tá ardendo o meu olho Minha pelinha aqui Pronto Eu acho que tá, né? Eu acho que tá 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 bom Dá aquela conferida Vou passar mais um pouco De marrom Aqui do lado Eu vim com bastante máscara de cílios Tá Ela vem com a máscara de cílios E cílios Os cílios que ela usou Mano Ficou bem Bem assim Cheio Então eu vou usar esse Porém Eu vou grudar dois Não sei como vai ficar, né? Mas a gente tenta Eu não sei Nunca grudei Dois cílios, gente? Nem sei como que vai ficar isso Meu Deus amado Vamos ver como que vai ficar Eu acho que eu consegui Eu acho Eu acho que ficou bem cheinho Eu acho que eu consegui Eu espero que sim É muito grande esses cílios E como uma marigosa de cílios giga Gente, eu acho que vai ficar parecidinho assim Então vamos lá Tô passando a cola Esperar secar aqui Eita, caiu Vamos esperar, né? Secar Vamos lá Pra começar A cola está ainda molhada Então vamos esperar Mais um pouquinho Misericórdia Mano Mano Cê é louco Tamanho disso Meu Deus Ficou bem grande Mas eu gostei Vamos agora grudar o outro Porque Esse é A proposta do vídeo, né? Como as gringas Usam cílios Gigantes A gente vai ter que botar Um cílio gigante aí Pra representar, né? Eu acho que ficou bom Tipo, eu não tô conseguindo Eu só tô enxergando Tipo, os cílios e a câmera Meu Deus do céu Mas tá da hora, cara Olha Gostei E agora eu vou ter que fazer Um paranauê, né? Pra conseguir Passar o rímel Que era pra eu ter passado Antes de colocar os cílios Vamos tentar, né? Pronto Cílios colocados Agora vamos ver O próximo passo Cílios 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 Cuxiços Cílios Cuxiços Como você fala É opcional Você escolhe Mas as gringas, né? Usam cílios gigantes Então você tem Cílios gigantes Cílios gigantes Eu vim com lápis Na linha lacrimal Assim básico mesmo E depois vou esfumando Ela vem com um lápis Na linha lacrimal Lápis preto Vou usar esse da Vivay Preto Vamos lá Eu acho que vai Pronto Passando Agora ela vai Vim com O mesmo tom Que eu usei em cima Esfumando bastante Meio que infinito Sabe? Fazendo um esfumado Dramático Eu acho que entrou mais pó No meu olho Do que na pálpebra Ou na pálpebra Ou na linha Da água Sei lá Esqueci o nome disso Vamos agora usar O que meu cachorro mordeu Esse daqui Que ele mordeu Nos cachorros São um Benção de Deus Sabe? Então vamos lá Pronto Eu acho que Eu acho que deu Vamos ver Ela passa de novo Lápis preto Acho que tá ficando parecido Ai Vou chorar de novo Gente Eu tenho um probleminha Na hora de passar Lápis de olho Na linha lacrimal Eu sempre acerto o olho Sabe? Pronto Ela vai usar agora Máscara de cílios Como eu não tenho muitos cílios Na parte de baixo Na parte de cima Nos olhos Vai com mais aqui mesmo Mas vai tentar Fussar alguns cílios Não tá dando certo Eu acho que deu certo, né? Vamos ver agora O que ela vai fazer Próximo Ela veio de novo Com o marrom A gente consegue Agora a gente vai ver O que ela vai fazer Essa paletinha da Ruby Que é maravilhosa Principalmente Eu tô de verde De roxo Eu uso bastante O verde eu vou usar Pra neutralizar a espinha E abaixo aqui Re-inconarizinho Pra que pare, né? Pra neutralizar Deter o pão Que tá no meu rosto Depois com a base Ela vai vir agora Com a base A base que eu vou usar A L3 Que é essa da Ruby Né, gente? E... Calma aí Agora eu vou mudar O acabamento Aqui Vamos agora, né? Com o pincel Porque ninguém merece Fica fazendo isso Eu vou ver com esse kabuki Aqui Olha o que eu fiz com a maquiagem, estou estrada na maquiagem Não entende, pode Espera, bobinho Agora depois a gente tem ponto, né? Tá Depois, vamos ver o que ela vai fazer agora Ela vem com corretivo Então vamos passar o corretivo primeiro Pronto Agora ela vai matificar tudo O que a gente vai usar? A gente vai usar o pão transnústico da Luzense Eu acho que, né? Tem muito Esperar um pouquinho, né? Pra matificar Eu tenho que comprar essa palestra Ela vai dar o acabamento de novo Pronto Ela vai remover o que ela deixou Vou dar esse fofinho aqui Por mais que... Eu acho que tá ficando parecido assim Gostei Vamos ver agora Removeu Contorninho 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 Vou usar o mesmo Eu posso usar o mesmo marrom que eu usei Para fazer coisa Porque ele é pra contorno mesmo, né? Mas eu usei nos olhos Vamos lá Meio da bochecha, né? Vamos lá Acho que tá certo, né? Acho que é assim, né? Gente Gente Tá certo, né? Tá trabalhando com movimentos circulares Acho que é dano Bom, acho que deu Certo, sim Não Acho que deu Um pouquinho Vamos ver agora Contorno completo Que esse é o que eu uso Daquela paletinha Uma paletinha da roupa Beleza da bochecha, nariz, testa E iluminador O iluminador É da outra paletinha E eu faço assim, ó Vou iluminando Claro, iluminador As aplicações Ó Que maravilha Ó Olha Que demais Mano Lasca o cabelho Aí Tá demais, cara Cosplay No sol Eu sou meio estranha mesmo Tá, gente Exagere Pronta Nossa Pela bochecha No topo No nariz De lei Olha Que da hora Ó Toda brilhosa Nariz E arco A galera Vai passar na boca Né Depois disso Que lindo Gente Eu amo Claro Que louco A gente vai vir pro batom O batom que escurido É esse maconzinho da Ruby Esse batom É relíquio Parte do batom É meio delicado Porque eu não tenho essa cor Porém A gente vai fazer várias misturinhas de batom Até dar o tom certo Ou parecido com o dela Então vamos lá Esse batom da Ruby Rose Mas ele é bem clarinho Eu acho que não é o tom que ela está usando no vídeo Tá Eu vou misturar Esse E esse daqui Vamos ver se vai dar certo Não sou a demo A cor ficou essa Nossa Olha a mão É assim que fica A cor ficou essa Eu acho que Eu acho que tá igual Vamos lá Tô me tremendo mano Já é fome já Daqui a pouco caiu duro aqui Não termina de gravar Eu acho que não ficou muito igual Não Nem um pouco Calma aí A gente já vai tentar De novo Então né A gente vai usar outra cor Tô com medo Vamos tentar aqui ó Eu acho que ficou Se não ficou Vai ter que ficar assim Por quê? Eu não tenho a cor Gente Se eu não adoro né Se tem a mais de alguma coisa Já terminou? Já? Então gente Esse foi o resultado Calma aí que eu vou acertar o cabelo Né Deixar um pouquinho Mas vamos até o final pra ver O momento da pele ficou bom Né Porque depois que eu vi com tudo isso Ela passou mais Iluminador Na boca Vamos fazer isso Não terminou o vídeo Tem que ver até o final Pra ver o que vai rolar Né Então vamos lá Olha a roça aqui Ela veio com mais O que eu disse O que eu disse A bicha é fanática Eu não adoro Cara Então gente Ela amarra o cabelo Eu vou fazer a mesma coisa Vou amarrar o meu cabelo igual o dela Porque é pra imitar Então a gente vai imitar tudo Tá? Então espere aí que eu vou arrumar aqui Isso daqui Tá bom? Pera aí Então meninas Esse foi o resultado Do final do vídeo Imitando a make gringa Da nossa diva Mari Maria Se você gostou Já vai deixando o seu like Se inscreva no canal E deixe sugestões De mais vídeos Como este também Que eu posso estar fazendo outros E é claro Eu gostei muito De fazer esse vídeo com vocês Foi muito divertido E é isso gente Muito obrigada Um super beijo E um forte abraço